Minha saudade é diferente da sua Minha saudade é diferente Tão bela, tão lua Minha saudade passa de repente Fim do sol, renasce a lua Minha saudade passa de repente Fim do sol, renasce a lua Minha saudade me faz tão feliz Do marco zero à imperatriz Derramando poesia em canções Violinos, violões, clarineiros, clarins Na arsenal todos param pra ver O meu povo em saudade na rua Só ali você entende porquê Minha saudade difere da sua Minha saudade é diferente Canta pontes, rio e mar Minha saudade passa cantando pra gente Faz meu Recife sonhar Minha saudade passa cantando pra gente Faz meu Recife sonhar Minha saudade é diferente Minha saudade é diferente Minha saudade é diferente Vim do sol, renasce a lua Minha saudade é diferente Minha saudade passa de repente Vim do sol, renasce a lua Minha saudade me faz tão feliz Do marco zero à imperatriz Do marco zero à imperatriz Derramando poesia em canções Violinos, violões, clarineiros, clarins Na arsenal todos param pra ver O meu povo em saudade na rua Só ali você entende porquê Minha saudade difere da sua Minha saudade é diferente Canta pontes, rio e mar Minha saudade passa cantando pra gente Faz meu Recife sonhar Minha saudade é diferente Vida sua Saudade Vida sua